No lugar longe, bem longe Lá no alto da colina Onde vejo a imensidão E a beleza que fascina Ali eu quero morar Juntinho com minha flor Ali quero construir O nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Surge o sol no horizonte Fazendo rajas no céu Fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra Bebendo orvalho da flor Quero brindar com carinho O nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Surge o sol no horizonte Fazendo rajas no céu Fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra Bebendo orvalho da flor Quero brindar com carinho O nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Formar nuvens no céu E a chuva lentamente Cobre a terra com o véu E o vento calmo assoprar O nosso jardim em flor Quão felizes sentiremos Em nosso castelo de amor Quando um dia nossos sonhos Tornarem realidade Unidos então seremos Em plena felicidade Ai, então cantaremos Louvores ao Criador Será mesmo o paraíso O nosso castelo de amor